Olá pessoal, olha, veja bem, eu estou aqui na roça, na chácara do Mano Luiz, lugar muito bonito, muito especial, e Luiz vai contar a história exatamente desse peru, desse peru não, de todo peru, que peru é bicho teimoso, né? Aí ele vai contar a história de um peru teimoso, um cidadão também, que era muito teimoso, conta aí Luiz. Rapaz, a história é a seguinte, eu tinha um cara que era amigo meu, que era teimoso, que era peste, sabe? Aí eu disse a ele, digo, olha, eu quero ser teimoso, agora eu quero saber se você ganha para o meu peru, que tem lá na roça, agora ali tem, mas você é teimoso, você é, depois eu quero que eu chegue lá e assovie, assim ó, se ele não queita, aí você assovie de novo, vai, e ele vai repetindo, olha, olha aqui, eu estou aqui desde dez horas, agora vai dar cinco horas da tarde, certo? E eu estou já ainda, tá suviando novo, sabe? Cinco horas da tarde, aí teve um dia que eu botei aqui pela suvia, comecei seis, sete horas da manhã, aí comecei, comecei, e quando foi de noite, rapaz, já os coração não tinha mais saliva, fazia, ele, ele, vai teimando, bicho é teimando, aí eu revi que não ganha, tem pato, patou e acabou. Valeu! Eu vim que não ganhava mais para o peru mesmo, peru é bicho teimoso, hein? Valeu Lula! Vamos curtir, comentar, compartilhar, e se inscrever no nosso canal. Bye-bye!